Bem, vamos lá, o código da boca é esse daí né, originalmente na parte 1 né, vamos lá, o da orelha eu já mostrei né, vamos lá, passando aqui, o da calça é esse daqui ó, o código tá aqui ó, aqui em cima, você pode escrever aí, ainda dá tempo, sabe, aí também tem o do braço, só que não tá aparecendo, mas se quiser você pode usar, ó, eu vou deixar nos comentários, se vocês quiserem, tá bom?